A partir da próxima segunda-feira, dia 1º de abril, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Mossoró e região, a AMOR, vai realizar uma programação especial em alusão ao mês de conscientização sobre o autismo. Quem traz mais informações sobre esse assunto é a repórter Rosalba Moreira. Bom dia, Rosalba. Olá, Letícia. Olá a todos que acompanham o URN TV Notícias. Olha só, a programação está bem recheada e envolve ações que vão acontecer durante todo o mês de abril. Quem está aqui comigo para dar mais informações sobre essa programação é o Ilma Norte, ela que é vice-presidente da AMOR. O Ilma, seja bem-vinda. Fala para a gente, então, quais são os destaques dessa programação que vai acontecer em abril. Bom dia. Bom dia, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Nossa programação é aberta ao público. A abertura será dia 1º no Partage Shop. Teremos uma sala à disposição onde será contado histórias e vivências de algumas pessoas autistas que são da associação. Não dá para colocar todo mundo. Hoje, nós temos em torno de 225 famílias já associadas oficialmente e outras que nós damos suporte. A programação começa dia 1º, como falei, no Shopping. Dia 2, nós teremos uma blitz educativa. Quem puder dar uma passada por lá, a gente vai estar lá panfletando, reforçando, levando mais informação sobre o autismo, a importância do dia 2. A Associação AMOR, ela trabalha o autismo o ano todo, de diversas formas, em diversos espaços. Porém, no mês de abril é mais intenso devido ser o mês mundial de conscientização. Dia 2, temos a blitz. Dia 7, a nossa tradicional caminhada. Então, convide a família, convide os amigos, coloca seu tênis, sua meia, junte-se a nós. A concentração será no teatro de Zui Rosado, às 16 horas. Será um momento muito bacana. Vai ter programação para criançada, distribuição de alguns brindes, essas coisas que as crianças gostam. Vai ter palhaço, vai ter companhia de teatro. Então, assim, fora a programação da Rio Branco, que já vai estar lá. Então, é um momento para a família, né? Além de conhecer mais um pouco sobre o autismo, vocês também vão poder participar juntamente conosco de toda a programação do dia 7. Seguindo para o dia 13, temos uma formação para as mães atípicas na sede da Associação AMOR, que é um, digamos assim, o tema desse ano é valoriza as capacidades e respeita os limites. Teve mãe que teve que parar a carreira, o trabalho, a faculdade, para dedicar-se à maternidade atípica. Então, assim, com esse convite de Michele Angélica, que é a diretora do Instituto Mulheres e Companhia, que vai ministrar esse curso, serão três encontros, né? Então, o empreendedorismo dentro do espectro. Então, uma oportunidade, né, para as mães que não podem trabalhar fora. Algumas já fazem doces, bolo, laço, essa coisa toda, mas não tem, digamos assim, o up para precificar, para calcular direitinho, para fazer um marketing na rede social. Então, é uma oportunidade. É só checar lá no Instagram da Associação AMOR, tá bom? E dia 20, nós temos o tradicional Cine Amor, que acontecerá às 9h30, no Multicine. E toda pessoa com deficiência, ela pode participar dessa sessão. E quem desejar comprar o ingresso, entre em contato conosco também no Instagram, para comprar o ingresso antecipado, tá bom? E dia 27, nós temos o encerramento, que é com um jovem que está ingressando na faculdade e é também artista, ele é músico e nós vamos fazer o encerramento com ele. Esqueci só de dizer também que dia 13 teremos uma roda de conversa na sala de exposição, com adolescentes, jovens, adultos e adultos, falando sobre suas vivências, suas histórias, suas conquistas, mas também suas limitações. Alguns hoje já têm uma carreira estabilizada, porém, todos têm limitações, tá certo? Contamos com vocês, como falamos no início, é aberto ao público toda a programação, tá bom? Muito obrigada, Wilma, pelas informações. É isso, gente, é uma programação muito extensa e estão todos convidados a participar. Lembrando que inicia no dia 2 de abril e segue a programação até o dia 27.